Música Luiz Roberto Tenório recebe a maior honraria do Estado durante cerimônia realizada no plenário da antiga sede da LERJ, o Palácio Tiradentes. Médico, professor universitário, militante no período da ditadura, líder do movimento estudantil, preso político, defensor da democracia, ativista em movimentos como o Direta Já e a Passeata dos Cem Mil, eventos que marcaram a história política brasileira e a luta pela redemocratização do país. Música Essa é apenas uma pequena parte da marcante trajetória de vida de Luiz Roberto Tenório, que o credenciaram a receber a medalha Tiradentes. A comenda foi entregue por um velho amigo que o acompanha até hoje, o deputado Carlos Mink. Ao lado do parlamentar, Tenório foi um dos responsáveis por criar diversas leis que foram aprovadas no parlamento fluminense. Legislações que estão em vigor e que tratam de temas como o meio ambiente e a segurança e saúde do trabalhador. Tenório se emocionou ao rever amigos e ao falar sobre um de seus principais feitos dentro da UERJ, faculdade onde se formou em medicina no ano de 1968 e onde foi um dos articuladores para a implementação das cotas sociorraciais. Eu voltei para a UERJ para assessorar o reitor da UERJ e assessorar também a Nilceia Freire, que foi reitora lá. E naquele momento foi muito importante, foi quando a gente implantou a cota para a população afrodescendente e para a população menos favorecida do ponto de vista econômico e abrimos as portas para a população. Eu fico até emocionado, a população carente de entrar na universidade. Eu acho que isso foi o que marcou a minha trajetória. Mas era uma trajetória muito legal, foi bom, muito com tranquilidade. E hoje eu estou aqui revendo todo mundo que participou dessa luta com o meu. Amigos, familiares e autoridades compareceram à solenidade para homenagear Tenório. O ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, fez questão de falar sobre as qualidades do amigo. Destacou o trabalho e o respeito que Tenório tem no meio médico por ser um dos precursores quando falamos de medicina voltada à segurança do trabalho e à criação do SUS. O doutor Tenório é um consenso aqui no Rio de Janeiro. Além de ser uma figura humana maravilhosa, ele foi pioneiro em muitas coisas. Ele foi pioneiro no ensino, na pesquisa em saúde do trabalhador, nas condições de trabalho, como as condições de trabalho impactam a saúde do trabalhador. Ele foi liderança do movimento médico, de renovação médica, nos anos 70 do século passado. Ele sempre foi um militante da reforma sanitária e da construção do SUS. Então, além de ser uma pessoa muito querida por todos que convivem com ele, ele tem esse traço de ter, ao longo de muitas décadas, mantido coerência, mantido a militância. Então, quando você encontra o Tenório, você abraça o Tenório, o Tenório está pronto para mais uma. Vamos enfrentar junto mais uma batalha. Eu acho que é isso que, essa singularidade, o que dá uma manifestação de muita justeza do Mink de ter dado a medalha Tiradentes para ele. Muito merecido. Autor da comenda, o deputado Carlos Mink, falou sobre as leis idealizadas por Tenório e as diversas qualidades que o fizeram receber a maior honraria do Estado fluminense. Sou amigo e companheiro do Tenório há mais de 30 anos. E ele continua trabalhando comigo e no Ministério da Saúde, com 82. Ele realmente inspirou pelo menos nove leis sobre saúde do trabalhador. Banimento do mercúrio, do amianto, do chumbo na gasolina. E ele é uma pessoa muito solidária. Foi secretário de saúde em Niterói. Foi um dos que começou com médicos de família. É uma pessoa muito querida. Então, ele junta. Ele é mágico. Aprendeu a ser mágico para as festas dos netos. E ele foi da Mangueira, sambista. Então, é uma pessoa maravilhosa. É uma das pessoas mais solidárias que eu conheço. E a turma da área da saúde, está aqui o temporão. Foi ministro da saúde no tempo que eu era do meio ambiente. Adoram o Tenório. Então, ele é uma figura que tem que ser homenageada por esse conjunto. Competente, solidário, operacional. Tem muita sensibilidade social, política, sanitária. Ou seja, ele é tudo de bom. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto